Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Nós somos de Natal, Rio Grande do Norte. Se você ainda não percebeu, o mapa do Rio Grande do Norte se assemelha muito ao formato de um elefante e a gente queria homenagear o nosso estado. Bom, eu sou formada em publicidade e trabalho na área de produção cultural. Eu também sou formada em publicidade, a gente se formou junto e trabalho como freelancer. Para conhecer pessoas. Expor as nossas opiniões. Aumentar o nosso repertório. E principalmente falar sobre livros. Não somos irmãos. Não somos primos. Não somos namorados. Somos amigos. Amigos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, ajuda muito a nossa divulgação. Também não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e ver a quantidade enorme de vídeos que já tem aqui neste canal. Fica ligado em todas as nossas redes sociais e acompanha a gente para saber o que está rolando por aqui. Valeu! Valeu! E aí Tá bem? Terminado? Ok! Ok! Vem, metade! Assim, ok! Vamos lá, aqui! Vamos lá! Fica! E aí